Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é o procedimento do UltraVac, que é uma técnica que é usada pra celulite e pra gordura localizada, que eu faço aqui na clínica Aestética, aqui em Boa Vista. E eu vou mostrar pra vocês um pouco do procedimento, vou pedir pra menina explicar um pouco quais são os benefícios. Eu tô adorando, eles chamam muito tipo de remodelagem corporal, dá uma cinturada e tal, perde medidas, é muito bom e é diferente da lipocavitação, que a lipocavitação exige um exercício, né, depois esse não exige. E ele é com ultrassom, é bem legal, vou pedir pra mim explicar mais, que lógico eu não entendo muito, né, eu só faço, mas eu vou mostrar pra vocês como é e não dói nada, 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 nada. E aí E aí E aí E aí Então esse é o UltraVac, a gente costuma dizer que ele é terapias combinadas, por quê? A gente, em um único aparelho, a gente tem o efeito de um ultrassom, nós temos a endermoterapia, ou endermologia, e a microcorrente ou ionização. Então, como funciona, aqui, por aqui vai passar a corrente da microcorrente ou ionização e através desses fluidos que vão penetrar na pele. Então, o UltraVac, ele vem com o fluido próprio, ele vem com o fluido próprio para ser usado com ele e cada fluido tem a sua função. Esse é o LinfoVac para melhorar a circulação linfática. Assim como eu tenho o CeluVac, que ajuda no tratamento da celulite, o FirmeVac, que é para a flacidez, então eu uso ele geralmente associado à microcorrente, que tem a função de melhorar as fibras colágenas e elastina da pele. E nós temos também o ReduVac, que age, então, diminuindo a célula adiposa, digamos assim. Eu faço ele no corpo todo, é porque você disse que ele serve como uma drenagem também? Isso, então, por esse sistema de endermo associado ao LinfoVac, a gente consegue uma melhor drenagem corporal. Então, a gente usa ele no sentido da linfa, do sistema linfático e a gente acaba remodelando, melhorando a drenagem do corpo.